Eita dia maravilhoso, só o galo cantando, vamos lá pra fábrica, bora lá, mais um dia na Impel, hein, bora que bora Jogando aqui, nosso amigo Nelsinho, fazendo um vídeo aqui, velho, fazendo um vídeo aqui, ó Ó o cara aí, ó, esse é o cara, é nada, deixa eu fechar a porta aqui, bora lá pra Impel, né Bora, vamos lá, vamos lá mexer na maquininha lá E aí Nelsinho, o que você acha aí, bora que bora? Cara, bora que bora, cara, é o cara, né, tem ajudado muita gente aí, o cara, além de humildade, sinceridade, o cara é um excelente profissional Tá sendo um divisor de água aqui no Valtadinho Profissional, aqui na nossa cidade, tá pra nossa empresa, é um prazer conhecer esses caras, o cara é bom prazer E hoje é encerramento, né, cara, vamos pegar a branquinha lá e descer a lenha nela, deixar filhézinha É isso aí Vou mostrar pra vocês a Impel lá, cara É isso aí, pô, o cara conheceu lá, olha, viu como é que começa o processo, lá do comecinho até chegar no papel acabado E vamos embora Show de bola, aí vocês vão acompanhando aí, fazer uns cortes nos vídeos aí, pra não ficar muito tenso E aí vocês vão acompanhando aí, beleza? Valeu Olha aí pessoal, só pra você ter um pouco de conhecimento, ó, a celulose do pessoal aqui, ó, pra fazer os papeizinhos Isso aqui é a celulose Show de bola, né, olha Mas tem bastante, hein Olha isso É, é aí que eu quero ver o caminhão chegar pra nós lá, tudo lonadinho, bonitinho, os laranjinha Olha aí, ó Aí tem papel, hein, cara É papel, dá com rodo Os caminhãozinhos sendo preparados pra partir E ali tá as bobinas, hein Pode ir aqui? Pode Opa Olha só, que belezinha Um aqui, outro ali Não tem papel, hein Olha só Rapaz Bom dia, tudo bom? Vamos que vamos, hein Limpéu papéis E aquela criação ali? Olha lá Hã? Aquela ali, quando não tem dinheiro pra nós, paga em galinha Paga em galinha Ai, ai, ai Show de bola, hein Muito top, muito top E aqui que é preparado os caminhões Pra sair, aí, pra ir pra entrega E aí é o stock deles Olha só como o chefe da mecânica trabalha Os caras aqui é enjoado mesmo, mano Os caras aqui é enjoado Olha Aí sim, hein Douglas Vai ficar famoso, hein Vai lá Pai Os caras aqui é equipado mesmo Ó Vamos que vamos, hein Tamanho do eixinho É louco Pequenininho Empel papéis Pega Pega, pai Corre, pô Corre, Douglas Corre Rapaz, tá mal rua aqui hoje, hein Só pega aí o panorama Olha Vamos que vamos, né Esse aí é o tanque da limpeza Já tá tratadinho aí Tá trabalhando, né O tanque da limpeza E aí O tanque da limpeza O tanque da limpeza É o tanque da limpeza Sim Aí aqui vai tratando Sim Se o tanque da limpeza Tome o resto das fibras Então aquele panter Ele vai apertando Ele vai apertando Ele vai apertando Ele vai apertando Ah Ah Se quiser Legal Claro Claro É Apenas pela válvula Apenas pela válvula Apenas pela válvula Estou me vendo lá Boa É de lá Tá saindo Só um pouquinho Top É louco Olha só a qualidade Da água Passo bom, hein Cara Isso aí você não vê em São Paulo, não Olha É G throw úa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo celulose. Show! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.